Doenças autoinflamatórias As doenças autoinflamatórias, também conhecidas como síndromes PR e o acento agudo DICAS, são um tipo de patologia caracterizada por surtos periódicos de inflamação sistêmica. Elas afetam o sistema digestivo, neurológico ou da pele. Elas também podem afetar os tecidos moles, como as articulações. É muito comum que as doenças autoinflamatórias apresentem episódios de febre ou manifestações reumáticas. Também é comum que simulem ser doenças autoimunes, infecciosas ou neoplásicas. Esses distúrbios são hereditários e raros. Nas doenças autoinflamatórias, ocorre uma ativação anormal do sistema imunológico inato. Ao contrário das doenças autoimunes, ela não está relacionada a uma resposta das células T, nem é caracterizada por uma alta produção de anticorpos. Vamos aprender mais sobre as principais doenças autoinflamatórias. Síndromes de febre periódica hereditária As síndromes febre e periódicas hereditárias são a forma mais comum de doenças autoinflamatórias. Entre estas, a patologia mais frequente é a febre familiar do Mediterrâneo. É caracterizada por episódios recorrentes e breves de febre, bem como por serosite ou inflamação dos tecidos serosos do corpo, pleura, pericárdio e peritônio. Além da febre mediterrânea familiar, existem outras condições que fazem parte deste grupo. São elas Síndrome periódica associada ao receptor TNF-TRPS Se apresenta com episódios inflamatórios agudos, com febre emuito alta, dores nos músculos, erupção cutânea no tronco e extremidades e dores abdominais. Síndrome de hiperígde Febre periódica Geralmente começa nos primeiros dois anos de vida e é caracterizada por febre alta, gânglios e inchados no pescoço, dores nas articulações, músculos e abdômen, entre outras. Creopirenopatias Um dos tipos de doenças autoinflamatórias Correspondem a um grupo de doenças autoinflamatórias raras causadas pela mutação do gene NLRP3. Elas incluem três patologias Síndrome autoinflamatória familiar ao frio FCAS Aparece nos primeiros meses de vida e se manifesta com febre, urticária, fadiga, cefaleia, dores musculares e articulares e conjuntivite. É desencadeada pela exposição ao frio Síndrome de Mucle-Vélez MWS Os sintomas são semelhantes aos da FCAS, mas os episódios são mais duradouros e recorrentes. Também inclui surdez, episclerite, doença ocular, e um risco aumentado de ameloidose ou acúmulo anormal de ameloide em órgãos ou tecidos. Síndrome neurológica, infantil e articular crônica nome de doença inflamatória sistêmica de início neonatal SINCA é a forma mais grave deste tipo de síndrome. Além dos sintomas da MWS, causa meningite, cegueira, atrofia cerebral e deformações ósseas. Artrite granulomatosa pediátrica Essa patologia é um subgrupo de doenças autoinflamatórias, que se deve a uma mutação no gene NOD2. É conhecida por vários nomes, mas os mais comuns são síndrome de Blau ou sarcoedose de início precoce. A única diferença entre as duas é que no primeiro há um histórico familiar e no segundo não. A principal característica dessa patologia é a presença de um estado inflamatório persistente. Geralmente aparece antes dos 4 anos de idade e é comumente acompanhada de artrite, lesões de pele, uverite e febre em metade dos casos. Síndromes com erupção cutânea postulosa e febre episódica Este subgrupo inclui várias tipologias. São as seguintes Com doença óssea inflamatória É uma doença grave, que surge nas primeiras semanas de vida e apresenta sintomas graves semelhantes aos da sepse neonatal. Síndrome de Magedi Surge no período neonatal e apresenta sintomas como osteomielite multifocal, dermatite postulosa e outros. É muito rara Com artrite piogênica É também chamada de síndrome papa e se caracteriza por surgir antes dos 10 anos de idade e se manifestar com artrite, é, na maioria dos casos, com pioderma gangrenosa ou acne cística grave. Com doença inflamatória intestinal. Com outras manifestações Inclui DITRA, que surge antes dos 11 anos e se caracteriza pelo aparecimento de lesões cutâneas e CAMPS, que inclui psoríase Síndromes com dermatoses neutrofílicas atípicas como infiltrado tipo linfocitário. Este subgrupo inclui três condições. Praias Síndromes autoinflamatórias associadas ao proteasoma. Suas principais características são anormalidades cutâneas e lipodistrofia, ausência parcial ou total de tecido adiposo ou gordura corporal. Síndrome de Kandoui Envolve febre recorrente, quase diariamente, acompanhada de lesões na pele e atrasou no desenvolvimento. Síndrome de Nakajunicimura A febre alta e erupções cutâneas periódicas. Com o tempo, a atrofia lipomuscular também ocorre na parte superior do corpo. Síndromes com autoinflamação e imunodeficiências. Este subgrupo também inclui três condições. Síndrome Pláid Urticária cutânea, eritema e prurido se desenvolvem em resposta ao frio e a defeitos imunológicos adicionais. Síndrome Apláid Existem bolhas recorrentes na pele e problemas nas articulações, olhos, trato intestinal e sistema respiratório. Síndrome de Oio Autoinflamação crônica, além de infecções invasivas e problemas musculares. Existem bolhas recorrentes na pele Existem bolhas recorrentes na pele Existem bolhas recorrentes na pele e problemas musculares. Existem bolhas recorrentes na pele Existem bolhas recorrentes na pele Existem bolhas recorrentes na pele Existem bolhas recorrentes na pele